Forças Armadas continuam com a ação de varredura pelo segundo dia consecutivo na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro. Militares das Forças Armadas voltaram hoje à comunidade da Rocinha, na zona sul do Rio, para ajudar os policiais militares e civis. As equipes seguem no segundo dia de operações em busca de traficantes pelos arredores da favela. Até o momento, a volta das Forças Armadas resultaram na prisão de um suspeito de ser segurança do chefe de um dos grupos criminosos, além da mulher que estava foragida há cerca de um ano. As operações começaram logo após confrontos entre grupos criminosos rivais que tomaram a comunidade.